Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre direitos do consumidor. O Procon divulgou a lista das campeãs de reclamação em 2016. Também vamos falar sobre os regimes especiais de tributação. É preciso ficar atento para não ser descredenciado. O ano de 2016 terminou com muitas reclamações nos Procons de todo o país. Setores como a telefonia, os bancos e os planos de saúde continuam entre os que mais lesam o consumidor. Aqui em Alagoas o órgão fez um levantamento e divulgou uma lista com as 15 empresas que mais foram denunciadas por desrespeitar algum direito do consumidor. Sobre esse assunto eu converso agora com Gustavo Cocha, coordenador da Escola Estadual de Direito do Consumidor. Gustavo, quais as empresas apresentaram maior número de reclamações? Os bancos, a telefonia continuam mesmo no topo da lixa? Primeiramente nós fizemos o ranking de 15 empresas. E eu posso citar a telefonia que está sempre no topo de reclamações. Isso há muitos anos já, né? Há muitos e muitos anos, não é só aqui, é em todo o Brasil. Este ano de 2016 a telefonia, claro, está em primeiro lugar em reclamações, depois vem a Caixa Econômica e depois vem a TIM. Já vem a telefonia novamente. Ou seja, duas telefônicas no topo da lixa. E entre as 15 tem mais, né? Agora, em relação às telefônicas, que sempre estão nesse topo, como você disse há muitos anos já, quais são as maiores reclamações, Gustavo? É mais pelo serviço ou pelo que prestam ou que não prestam ao consumidor? Quais são as maiores queixas? Há uma variação. Mas o mais comum, a maior, é a prestação de serviços que não é de acordo com o contratado. Na hora que ia contratar, na hora que você está fazendo, geralmente os contratos hoje, no feed, na internet, ali ofertam uma série de situações, uma série de ofertas que não são cumpridas durante o contrato. Outro tipo de empresa que sempre está no topo, como você falou, são os bancos. Em relação aos bancos, quais são as maiores queixas? Serviço também, atendimento ruim, como é? Serviço, atendimento ruim, mas o mais comum é, em algum momento, o consumidor não ter informação correta, o banco não dá com clareza a informação que o consumidor precisa. Mais uma vez, a questão do contrato, né, Gustavo? Do contrato, que geralmente não lê, geralmente é embutido uma venda casada. Não vamos fazer aqui um empréstimo para você, mas você... Tem que adquirir um seguro. Exatamente, quando você vai assinar e ler, você observa que tem um seguro. E eles tentam lhe convencer, mostrar que é interessante, coisas e tal, tudo. Mas muitos, os que não leem, simplesmente assinam, já há contratos aí com venda casada, com o seguro embutido, né, nem... Seria bem uma venda casada, porque a venda casada, você só leva isso aí, se não levar o seguro. Não, ele já embute, você nem vê, e já assina aquele contrato. E depois aquele escopio está sendo descontado do seu, não só o valor do empréstimo, como também o valor do seguro, que você nem tinha conhecimento. A reclamação é válida, mas aí o consumidor tem que ficar mais atento a esse contrato. Tem que parar um pouquinho, ler, questionar com o seu gerente, não é isso, Gustavo? É verdade. Isso aí ainda falta uma conscientização da população para não ler, não assinar sem ler. E ainda, por mais que ele seja orientado, o corre-corre do dia-dia, os consumidores sempre, na hora de terminar, botou ali o que tem escrito, ele assina, sem observar se tem algum malefício para ele. Agora, só para a gente entender um pouco desse ranking, né, desse levantamento, como é que esses dados foram coletados pelo PROCON? Vocês sempre fazem esse ranking no fim do ano? Como é que é isso, Gustavo? E os dados já segundo no sistema, a partir dessa semana, o novo ano, já começa, o sistema já está, o sistema nacional de defesa do consumidor. Uma preocupação dos PROCON, né? Já está, tudo, todo o processo vai no sistema. Então, fica fácil no final de você fazer esse levantamento. Porque esse levantamento, ele é um alerta, né, é um serviço muito importante para nós consumidores ficarmos mais atentos. Agora, quais cuidados são fundamentais, Gustavo, na hora de comprar um produto ou adquirir um serviço? Que a gente tem que prestar atenção mesmo, além do contrato, é claro. Exatamente. Primeiramente, é consultar o PROCON. Nós temos essa lista. Então, se eu vou fazer uma... Ficar de olho lá nesse ranking. Exatamente, nesse ranking. Se eu vou querer tirar um empréstimo, um financiamento, coisa e tal, tudo, aí eu vou olhar no ranking do PROCON. Puxa, a Caixa Econômica está em segundo lugar em reclamações. Será que não é melhor procurar o Banco do Brasil, o Banco X, o Banco Y? Então, nos serviços, também nós temos muitas reclamações referentes a vício de produto. Observar no ranking do PROCON as empresas mais reclamadas, as que atendem e as que não atendem mesmo no PROCON. Então, o primeiro passo é esse, é buscar o PROCON, as informações que já me favorecem na compra do produto ou na contratação do serviço. Segundo, procurar, no caso do serviço, procurar profissionais ou empresas que tenham uma boa aceitação no mercado, que tenham nome no mercado, e não optar por um valor mais barato, um contrato mais barato, mas que seja uma empresa desconhecida, um profissional desconhecido. Muitas vezes o barato sai bem caro, né? Geralmente sai, geralmente sai. Você quer economizar e acaba chorando e pagando mais caro lá na frente, né? E outra questão é essa, sempre assinar, a lei antes de assinar, sempre a lei antes de assinar. Porque você vai assinar o que você realmente conversou, o que foi dialogado ali. Mas é um hábito que, infelizmente, nós brasileiros não temos, né? De parar, ler o contrato, questionar, levar para casa e depois chamar uma decisão. Tem que mudar um pouco esse hábito, né? Tem que mudar esse hábito. A necessidade para o seu próprio bem, o bem do consumidor. Principalmente em relação às telefônicas e aos bancos, que estão sempre no topo dessa lixa. E tem uma questão não só da telefonia, como internet, que é feita através da loja virtual, da empresa virtual, que o consumidor não sabe. Que, de acordo com a resolução 632 da Anatel, quando você faz um contrato, a empresa tem que imediatamente mandar, através de e-mail, aquele contrato para você. Você conversou com a empresa e você recebe aquele contrato para ver se bate. E isso não acontece. As compras online merecem uma atenção muito maior, né? Ou seja, eu faço um contrato com a telefonia, ou seja, uma prestação de serviço de telefonia ou de TV a cabo, uma coisa assim. Então, eu devo solicitar, já que a empresa nem sempre cumpre, eu quero que você envie para mim o meu contrato. Se isso não ocorrer, procuro para a conta. E ver também se o site da empresa é seguro, né, Guchavo? Com certeza. Consultar o site, botar se é a segurança no site, tudo, para que você não compre uma coisa sem conhecer, né? Sem procurar empresas que já estejam no mercado há muito tempo, que o site, que você entre no site, o site realmente seja confiável, se tem CNPJ, se tem endereço completo com telefone, com e-mail, isso é importante. São os coisas que você deve comprar, ter, numa compra virtual. Sem dúvida. Agora, como é que acontece esse diálogo, Guchavo, do Procon, com todas essas empresas, as 15, que são apontadas nessa lista? Olha, isso já foi feito alguns anos atrás, muitas vezes, e geralmente são muito eficazes esses acordos, né? Já tivemos momentos onde a gente pegou uma rede de, algumas redes de lojas, e tentamos mostrar para a própria loja que é benefício dela e benefício do consumidor se houver ali um acordo, um termo de... Elas aceitam bem essas reclamações, esse contato do Procon com elas? Geralmente, não todas, mas a maioria aceita, né? Nós tivemos um grupo de empresas aqui, onde, no final, a proposta foi feita da seguinte forma. As gerências, ou a direção disso aí, cada gerência, quando chega uma reclamação do Procon, peça para falar com o gerente. E quando a pessoa ia lançar, fala, quando comprou, na loja X, a gente tem a relação, tudo, fala com fulano de tal, ou então a gente mesmo ligava, falando, nós estamos mandando uma pessoa para resolver ela mesmo, não ia abrir mais reclamação. Então, já há uma preocupação delas em atender melhor esse público, né? Em atender, baseado com o acordo que a gente faz, mostrando a ela o benefício que ela vai ter, não vai ter multa, não vai ter que contratar advogado para fazer defesa, e depois recurso, se for necessário. Então, é bom para o consumidor, bom para a imagem da empresa e bom para ela financeiramente. Agora, em relação às telefônicas, Gustavo, e aos bancos, que sempre estão aí liderando essa lista. Você já percebe, o Procon daqui, já percebe uma melhoria nesses serviços, nesse atendimento ao cliente? Do banco, sim, mas a gente já está programado para sexta-feira, o Tobirajara Reis, eu conversei com ele hoje de manhã, que é um dos advogados do Procon, e ele disse que sexta-feira ele já está entrando em contato para ter uma reunião com a Caixa Econômica, para ver qual é a forma de atingir os resultados sem precisar reclamação. O Banco Itaú também foi citado nessa relação. Também foi citado, mas eu estou falando na Caixa, porque foi a segunda colocada, mas todas as empresas do ranking vão ser convidadas ao Procon, vai mostrar a ela que o interesse é do consumidor, mas também da empresa. É claro, até porque o consumidor não vai procurar novamente a empresa, sabendo do problema que pode ter lá na frente. Da quantidade, que na verdade cada empresa dessa tem mais de 1.500 reclamações por ano, e o consumidor visitando o Ossai de Procon não vai àquela empresa, com certeza. Agora, outra reclamação comum de nós consumidores é a questão do atendimento por telefone, que ainda é um problema, né, Gustavo? Às vezes você liga e passa um tempão esperando o atendimento, via telefone eu falo, e às vezes o atendimento não é satisfatório. Muitas vezes o atendimento pela internet acaba sendo melhor. Há também muita reclamação em relação ao atendimento via telefone? Já diminuiu bastante, porque a resolução 632 de 2014, ela, diferente de antigamente, que você fazia a ligação, o telefone ficava tocando, tocando, até que alguém atendesse, você contava toda a sua história, aí a pessoa dizia, vou passar para outro setor. Aí quando você chegar no setor, você tem que contar novamente, aí a aparação terminava não resolvendo de cair na ligação. Hoje, obrigado por lei, o atendimento nos call centers, você quando liga e se a ligação cair, eles são obrigados a dar o retorno. Isso é importante. Eu mesmo já testei isso várias vezes e sempre com poucos minutos que caía a ligação, voltava, estava o retorno e eu resolvia. Isso foi uma melhora muito boa. É bom sabermos disso, porque antigamente era uma novela, né? Você ia para vários setores da empresa via call center e não resolvia, né? Eu mesmo já cheguei momentos, eu passei três dias tentando e não conseguia. Ou não atendiam, ou ficavam passando para os setores, no meio caía. Hoje, não, hoje eles têm que dar o retorno. Caiu a ligação no meio, a empresa tem que dar imediatamente o retorno para vocês. Agora, gostava para a gente encerrar, qual é o site do Procon ou algum telefone do Procon, enfim, onde nós, consumidores, podemos ter acesso a essa lixa, a esse ranking, para ficarmos mais atentos aí na hora da compra? O telefone do Procon é 151, que é gratuito, né? 151. Exatamente, que é gratuito. E o site onde você vai encontrar todas essas informações é o www.procon.al.gov.br. Vamos repetir, www.procon.al.gov.br. Então, fiquem atentos aí a essa lixa, né? Exatamente, é importante. E vamos ter mais cuidado na hora de ler também o contrato. Com certeza. Antes de fazer a compra. Gustavo, muito obrigada pela presença, pelas informações tão importantes para nós, consumidores, ficarmos mais atentos e não sofrermos depois, né? Nós é que agradecemos ter a oportunidade de informar a população que esse é um trabalho nosso. Obrigada, Gustavo, pela presença aqui no Pauta Especial de hoje, tá bom? Ok. No próximo bloco, a gente fala sobre as regras de cobrança de impostos aqui no Estado. Não saia daí, o Pauta Especial volta já já. No próximo bloco, a gente fala sobre as regras de cobrança 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 de cobrança. Obrigado.